Ei, minha amiga, passa a boquinha, senhor. Vem cá, ó. Joguinho da sorte pra senhora. Corra aqui rapidão. Ah, não, não, moço. Aqui, joguinho da tampinha. 10 leleu pra ganhar 100. Ah, sério? Vai perder? Então vai. Aí, ó. Tá cá, tá lá, tá cá, tá lá, tá cá, tá lá, tá cá, tá lá, tá cá, tá lá. 10 leleu pra ganhar 100. Tá onde a pedrinha, certo? Eu acho que tá no meio, viu? Tem certeza? Tenho. Pode abrir, então? Pode. É essa aqui, né? É isso aí. Então fica de olho, ó. Ó, tá aqui mesmo, né? Isso. Pode abrir? Pode. Toma. Errou, passo pra cá o 10 leleu.